Olá pessoal, sou Thiago Puccini, doctorapple.com.br e nesse vídeo eu vou mostrar uma dica legal do Apple Watch que é o uso da calculadora dentro do seu relógio. Tem pouca gente que sabe que existe e tem pouca gente que usa a calculadora, tá? Apesar de parecer um pouco apertadinho para a gente utilizar, mas não é, viu? A detecção do toque é muito boa para você poder fazer os cálculos. De repente você está no supermercado, está em alguma situação onde você quer fazer alguma conta rápida e o relógio salva às vezes. Você pode fazer os cálculos, tem o botão de apagar aqui em cima caso você tenha errado alguma coisa e tem um recurso muito interessante. Vamos supor que você queira dividir aqui a conta de alguma comida, algum restaurante, enfim, com alguém. Então, sei lá, vamos supor que a conta deu R$185,36, por exemplo. Se eu tocar um force touch no meu Apple Watch, eu toco e aperto com força, ele me dá a opção de eu trocar a função de porcentagem por função de gorjeta. Então, eu toco aqui na função de gorjeta, o botão da porcentagem vira gor, de gorjeta, né? A hora que eu toco no gorjeta, ele me apresenta esse painel aqui, onde eu vou estabelecer a quantidade de gorjeta, o percentual de gorjeta que eu quero dar para o garçom. Então, eu posso usar a coroa aqui para poder aumentar 9%, 10%, 20%, o quanto que eu quiser. Vamos supor que eu queira dar aqui 7% de gorjeta. Então, ele já calcula aqui, daquele valor 7% é 12,98. E aqui, vamos supor que eu queira dividir com duas pessoas ou com três pessoas. Eu toco embaixo e puxo a minha coroa para cima para três pessoas. Ele aqui me dá o total com o percentual da gorjeta e aqui já me dá a divisão para cada uma das pessoas, 66 e 12 para cada uma das pessoas. Muito legal, né? A hora que eu toco no X aqui, eu volto para a minha tela com a conta anterior. Então, com o teu Apple Watch, você consegue fazer até esse tipo de cálculo super rápido na ponta do dedo, sem perder tempo, aí para poder ganhar produtividade no seu dia a dia. Legal? Eu espero que vocês tenham gostado. precisando de aulas ou suporte técnico, acesse doctorapple.com.br. Lá no site você encontra os cursos completos para você poder aproveitar melhor os teus equipamentos. E também tem os meus contatos, caso você necessite de algum suporte técnico, alguma consulta técnica online ou até mesmo uma aula VIP para a sua necessidade específica. Eu fico à disposição de vocês. Muito obrigado, um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau!